O Rodígio tem uma novidade, tá? Nós vamos, como eu falei, servir de quarta e quinta-feira, de início agora, e somente com reservas, né? Para ter um controle melhor sobre a quantidade de meses, tá bom? Então você pode ligar no 18-3323-3345 ou no 18-981-157518. Olha, ele fica aqui na Estrada Antônio Esprícido, bairro Reágua do Matão. Fica atrás do colégio, o antigo colégio Ieda, o Diocesano. Hoje chama Uniesp, tá? Você passa em frente ao asilo São Vicente, mais 500 metros à frente. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.